Vamos lá pessoal. Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados de biofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos biofilizados continuam próprios para o consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo biofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação ou sublimação. Sublimação, pessoal, é passar do sólido para o vapor, não é? Direto. Aí ele diz, e posterior desidratação, sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra é necessária uma combinação de condições, como o mostro gráfico, pressão e temperatura, não? Aí ele diz, apesar de ser um processo que requer industrialmente o uso de certa tecnologia, existe evidência de que os povos pré-colombianos, que viviam nas regiões mais altas dos Andes, conseguiam biofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinada alternativa que explica como ocorria o processo de biofilização natural. Olha, pessoal, a biofilização é um processo de mudança direta de sólido para o estado de vapor. Aí ele bota, a sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas. Nas baixas temperaturas, a água não vai passar do sólido para o vapor. Ela pode passar do vapor para o sólido, concorda? Mas não a do sólido para o vapor. Os alimentos, após congelados naturalmente nos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa da montanha, onde a pressão atmosférica era menor. Não. Na parte mais baixa, quanto mais baixo você está, maior é a pressão. Então, A e B, a pressão atmosférica, ela é bem maior em B do que ela é em A. C, os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura e a baixa pressão atmosférica local favorecia a solidificação. Se você colocar o alimento no sol, ele vai ter o que? A água vai derreter, não é? Então, não vai sublimar. Para sublimar, pessoal, você tem que ter baixa pressão. É esse aqui, olha o momento. Baixa pressão e temperatura média. Não é verdade? Aí, olha. Também para uma temperatura mais baixa aqui, olha. Concorda comigo? Temperatura para mais baixo ou médio. E não a temperatura como ele está colocando aí. Letra D. As temperaturas eram baixas o suficiente. Olha aí. Os períodos frios para congelar os alimentos. E baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. Exatamente. Olha pelo gráfico. Baixa pressão é aqui onde tem a sublimação. Está vendo? Baixa pressão e até aqui, viu? Porque aqui, olha, nesse risco vermelho que eu vou botar é ponto triplo. Aí já não pode. Então, tem que ser daqui para trás. Tem que ser aqui, onde é rosa. Está vendo? Baixa pressão e o que, pessoal? E baixa temperatura. Então, voltando, ele diz aqui, olha. As temperaturas eram baixas nos períodos frios para congelar os alimentos e baixa pressão atmosférica na altitude. Verdadeiro. Letra D. E letra E. Vamos ver o erro. Os alimentos após congelados, naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão. Não, não tem alta pressão. É baixa pressão. Então, o gráfico aí foi fundamental, viu? E a pegada da questão também. Foi legal. Valeu.